Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff está na cidade para entregar equipamentos a municípios gaúchos. Música A liberdade, raios rústicos, ilusão da pátria resistente, se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Em Deus, velho, a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ao mal trabalho, toda grata, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, raios rígidos, de amor e de esperança derraquece. Sem teu formoso, céu de sol e brilho, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, viva, própria natureza, é fenda, escorte, padre, toposo. E o futuro, espiritual e certeza, é fenda, 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 é f Palavras do prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velha. Meu bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. Uma saudação muito especial à nossa presidenta da República, excelentíssima senhora Dilma Rousseff, excelentíssimo governador do Estado, Tarso Genro, ministro do desenvolvimento agrário, Pepe Vargas, magnífico reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Isidoro Zorzi, deputados estaduais de Caxias do Sul, Maria Helena Sartori, Marisa Fórmulo, Marcos Daneluz e Vinícius Ribeiro, primeira-dama do município e coordenadora de comunicação, Alexandra de la Justina Baldiceroto, secretário de gestão e finanças, Carlos Burigo, presidente da Associação dos Municípios Alto da Serra do Botucaraí e prefeito de Tiú Hugo Verno Aldarir Miller, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí, prefeito de Pareci Novo, Rafael Antônio Ríbel, presidente da Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra e prefeito de Bom Jesus, Arkari Becker, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari e prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, Amesne, e prefeito de Santa Tereza, Diego Siqueira, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos e prefeito de Campo Bom, Faisal Karam, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo e prefeito de Candelária, Paulo Roberto Butze, presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra e prefeito de Gramado, Nestor Tissot, presidente da Associação dos Municípios do Centro Serra e prefeito de Estrela Velha, Regis Antônio Escapim, presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte e prefeito de Caraá, Silvio Miguel Fofonca, presidente da Associação dos Municípios do Alto Jacuí e prefeito de Ibirubá, Carlos Jandrei, presidente da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre e prefeito de Esteio, Gilmar Antônio Rinaldi, presidente da Associação dos Municípios das Missões e prefeito de Cerro Largo, René José Nédel, presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana e prefeito de Taquara, Tito Lívio Jaeger Filho, presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e prefeito de São Jerônimo, Marcel Luiz Scherenert, presidente da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa e prefeita de Porto Veracruz, Vanice Helena Andrade de Matos, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, autoridades já nominadas no protocolo. Em nome do município de Caxias do Sul, presidenta Dilma, queremos dar as boas-vindas à senhora, à sua comitiva, às autoridades que visitam Caxias do Sul neste momento tão importante para a vida da nossa cidade e da Serra Gaúcha. Nós estamos celebrando os festejos da Festa da Uva e por isso que queremos acolher a todos, como outrora esta serra e esta região acolheu os nossos imigrantes. Damos as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos nesta cerimônia de entrega de máquinas e equipamentos e para o orgulho de Caxias do Sul, presidenta Dilma, a assinatura que faremos logo a seguir de mais obras para a cidade de Caxias do Sul no PAC Mobilidade, aonde teremos condições de entregar logo ali na frente a Caxias do Sul quatro importantes obras que estaremos assinando hoje junto com a Caixa Econômica Federal. Mas o discurso aqui é apenas de boas-vindas porque oficialmente falaremos lá nos pavilhões da Festa da Uva, na abertura da Grande Festa, aonde, tenho certeza, todos estarão presentes. Um grande abraço a todos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, ouviremos o senhor ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor governador do Estado, Tássio Genro, senhores ministros, colegas ministros, Zé Henrique Paim, da Educação, Gastão Vieira, do Turismo, Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, o José Lito, do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Thomas Trauman, da Secretaria de Comunicação Social, ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, deputados federais, meu presidente Marcos Maia, deputado Elvindo Bongás, cumprimentar o nosso prefeito, anfitrião, prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa, a senhora, o senhor Isidoro Zosi, reitor da Universidade de Caxias do Sul, por meio de quem cumprimento todo o corpo docente também aqui presente, os deputados estaduais, Altemi Tortelli, Marisa Formolo, vereador Gustavo Toigo, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, o senhor Heitor Miller, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, cumprimentar a senhora Cleonice Beck e o senhor Nestor Bonfatti, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, cumprimentar aqui todas as prefeitas, prefeitos presentes, minhas senhoras e meus senhores. Esse é um momento muito importante, não só para Caxias do Sul, mas que serve de exemplo para todo o Brasil, porque nós estamos tratando de um tema que nesse país foi esquecido durante muito tempo, que é o tema da mobilidade urbana, e que passou a ter na agenda no final do governo do presidente Lula e muito fortemente no governo da presidenta Dilma como uma agenda importante de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana do nosso país. E digo que serve de exemplo por uma razão muito simples. Nós estamos vivendo um momento em que a grande discussão das cidades brasileiras será exatamente, e foi assim já ao fim do ano, a reforma urbana, ou seja, a discussão de um sistema de desenvolvimento urbano no nosso país. Isso se deve ao fato de, ao longo desses anos, nós termos perdido a capacidade, eu diria, a cultura de planejamento e gestão territorial das nossas cidades. É por isso que hoje estamos investindo tantos recursos, por exemplo, em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, grandes centros brasileiros, Porto Alegre, que têm hoje grandes problemas de mobilidade urbana, que foi exatamente a ocorrência dessa falta de legado preventivo, inclusive, no seu planejamento para evitar os grandes problemas de trânsito. E o governo da presidenta Dilma cuidou exatamente disso, de massificar esses recursos, mas também de resgatar essa prevenção, ou seja, esse planejamento. E isso aqui, por isso que é tão simbólico, presidente, porque nós estamos hoje assinando talvez um dos primeiros contratos no PAC Média Cidades de Mobilidade Urbana, que é exatamente essa parceria com o Caxias do Sul. E isso significa exatamente o investimento na mobilidade urbana para prevenir nessas cidades que não aconteça aquilo que já aconteceu nas grandes cidades, onde hoje nós estamos, vamos dizer assim, correndo atrás para poder sanarmos esses problemas que existem nessas cidades. E hoje nós estamos aqui exatamente assinando, como disse há pouco o nosso prefeito, um contrato de 37 milhões de reais que tem exatamente a reestruturação e recuperação e implantação de estações de integração de transporte coletivo para a zona norte e zona nordeste da cidade e também essa recuperação de praticamente 12 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus para a cidade de Caxias do Sul. Eu acho que essa é uma obra extremamente importante e repito, é simbólica porque não estamos investindo só nos grandes centros, mas também nas cidades como Caxias do Sul que é uma cidade do tamanho da minha cidade natal que é Campina Grande e são as cidades que estão crescendo muito e que se não tiverem esse tipo de investimento vão ter os mesmos problemas das grandes cidades hoje e regiões metropolitanas do nosso país. Então aqui nós teremos 37 milhões sendo assinados para essa reestruturação. e mais 22 milhões de reais prefeito que é exatamente também o investimento no reforço de requalificação e pavimentação de ruas e aqui serão 8.175 metros de pavimentação em CBUQ e 17.350 metros de calçadas com acessibilidade atendendo toda a cidade. Então se Caxias hoje é uma cidade bonita que recebe hoje todo o Brasil na festa da uva ela ficará ainda mais bonita com essa pavimentação com esse calçamento e com acessibilidade que é respeito ao cidadão respeito às pessoas. Então parabéns prefeito parabéns presidenta parabéns governador parabéns a todos os cidadãos por essa conquista que é sem dúvida nenhuma de todos nós obrigado assinatura de contratos do PAC mobilidade pavimentação e qualificação de vias urbanas convidamos o ministro das cidades Agnaldo Ribeiro prefeito de Caxias do Sul ao seu Barbosa Velho e o senhor Rubem Walter Granz superintendente regional da Caixa Econômica Federal na região Caxias do Sul para assinarem contrato de financiamento no montante de 10 milhões 580 e 3 mil reais destinado a contratação de operações de crédito para obras do PAC 2 pavimentação e qualificação de vias urbanas programa pró-transporte na Radial Sudoeste com a execução de pavimentação e implementação de passeios dotados de acessibilidade beneficiando uma população estimada de 100 mil habitantes contrato de financiamento do montante de 4 milhões 94 mil e 500 reais destinado a contratação de operações de crédito para obras do PAC 2 pavimentação e qualificação de vias urbanas programa pró-transporte na rua Cristóforo Randon beneficiando uma população estimada de 50 mil habitantes e o contrato de financiamento no montante de 8 milhões 816 mil reais destinado a contratação de operações de crédito para obras do PAC 2 pavimentação e qualificação de vias urbanas programa pró-transporte nas ruas Pedro Olavo Hoffman e João Orestes Faoro beneficiando uma população estimada de 43 mil habitantes Aplausos Aplausos Ouviremos agora o senhor ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas Senhoras e senhores Muito boa tarde Muito bom dia É um prazer estar aqui na nossa querida Caxias do Sul Saúdo todos e todas aqui presentes Saudando a nossa presidenta Dilma Rousseff nosso governador Tarso Genro Saúdo os meus colegas de ministério que acompanham a presidenta na comitiva o ministro da educação José Henrique Paim Fernandes o ministro da cidade Zagnaldo Silva o ministro do turismo Gastão Vieira ministro da secretaria de comunicação da presidência Thomas Trauma e a ministra da secretaria de direitos humanos Maria do Rosário Saúdo meu amigo prefeito de Caxias do Sul ao seu Barbosa Velho parabéns ao seu por esses investimentos que a tua administração encaminhou e o governo da presidenta Dilma através do ministério das cidades está tendo oportunidade de em parceria realizar conjuntamente Saúdo também a primeira dama Alexandra Saúdo o magnífico reitor da universidade de Caxias do Sul Isidoro Zorzi nosso senador caxiense Paulo Paim nascido nessa terra os deputados federais Elvino Bongás Marco Maia aqui presentes os deputados estaduais Marcos Daneluz Altemir Tortelli Marisa Fórmulo e Edgar Preto Saúdo o presidente da fundação universidade de Caxias do Sul padre Roque Graziotin o presidente da câmara municipal de vereadores vereador Gustavo Toigo em nome de quem saúdo todos vereadores e vereadoras aqui presentes de todos os municípios aqui presentes Saúdo o superintendente da Caixa Federal Rubem Walter Grams o diretor da FETAG do Rio Grande do Sul Nestor Bonfante a coordenadora da FETRAF Sul Cleonice Bach o presidente da câmara dos comércios de Caxias do Sul Carlos Aynem o presidente da Fiergs Heitor Miller o presidente do sindicato da indústria de máquinas e equipamentos agrícolas do Rio Grande do Sul Cláudio Bier saúdo a todos os representantes de movimentos sociais aqui presentes uma saudação especial a toda a equipe do MDA na pessoa do nosso delegado federal Marcos Rangelim hoje nós vamos entregar aqui dar sequência na realidade a entrega de máquinas do programa de aceleração do crescimento PAC equipamentos nós vamos entregar equipamentos para 118 prefeituras vamos entregar 90 caminhões caçamba como os senhores viram lá fora um caminhão caçamba robusto 6x4 traçado e trucado portanto um belo equipamento vamos entregar 28 motoniveladoras 118 municípios portanto sendo atendidos esse programa que a presidenta Dilma criou dentro do PAC prevê que cada município que tenha até 50 mil habitantes receba uma retroescavadeira uma motoniveladora e um caminhão caçamba com o objetivo de terem melhores condições de cuidar das estradas vicinais do nosso interior são 5.061 municípios em todo o Brasil que estão sendo beneficiados 455 aqui no estado do Rio Grande do Sul prezado do governador Tarso Genro todos os municípios gaúchos e todos os municípios brasileiros já receberam a retroescavadeira e aqui no Rio Grande do Sul com a entrega de hoje nós já teremos além de todos terem recebido a reta escavadeira já vamos entregar com a entrega de hoje 237 aliás desculpe-me 218 motoniveladoras e 167 caminhões caçamba falta ainda entregar portanto 237 motoniveladoras e 288 caminhões caçamba até o final de maio a nossa previsão a nossa previsão é fazer todo o conjunto dessas entregas então todas as prefeituras até o final de maio devem receber todos esses equipamentos no contrato no contrato está previsto a capacitação dos operadores dessas máquinas nós já estamos pagando um curso de capacitação aos operadores e também está prevista a garantia e todas as revisões periódicas a gente só pede aos prefeitos e prefeitas que cuidem para que quem opere as máquinas sejam os operadores capacitados e cuidem dos prazos de revisão para não perderem a garantia porque afinal de contas o governo federal está pagando as revisões e a garantia não vamos perder essa oportunidade porque é um custo a menos inclusive para as prefeituras nós temos certeza que com isso vocês terão melhores condições de cuidar das estradas e sinais mas eu o Alceu está meio que se mordendo ali porque não vai ganhar a máquina mas ganhou as obras de mobilidade urbana não é Alceu e Caxias é uma cidade que tem muita estrada vicinal como eu fui prefeito eu sei que é difícil de cuidar de estrada vicinal mas eu também sei que com um conjunto de máquinas é possível fazer isso então a presidenta Dilma faz uma grande parceria com os municípios brasileiros o PAC como você sabe prevê em grandes obras como as obras de mobilidade urbana nos médios e grandes municípios grandes obras como a BR-448 que a presidenta inaugurou há poucos dias atrás que é um desafogo inclusive aqui para essa região cortar o trânsito ali da região metropolitana mas também previu investimentos em parceria com os municípios para cuidar das estradas vicinais nesses municípios nos 5.061 municípios vive 83% da população do meio rural brasileiro nós temos quase 30 milhões de pessoas que vivem no meio rural e a concepção que o nosso governo vem trabalhando é uma concepção de pensar o desenvolvimento rural na sua plenitude nós temos política agrícola temos política agrária temos crédito 157 bilhões em crédito que a presidenta liberou nesse ano safra para pequenos médios e grandes produtores o Heitor Miller e o Cláudio Bier que aqui estão são testemunhas de que esse crédito tem sido importante para a indústria de máquinas e equipamentos gerando emprego e renda na cidade então nós temos essas políticas estruturantes e também esse programa das máquinas que nós estamos entregando para as prefeituras nós usamos margem de preferência nas licitações para a indústria nacional então todas essas máquinas estão gerando estímulos para a indústria brasileira gerando empregos para os trabalhadores brasileiros inclusive aqui em Caxias do Sul nós temos empresa que forneceu reta escavadeira aqui no Rio Grande do Sul nós temos empresa que fornece caminhão para o programa então está gerando emprego renda para os trabalhadores brasileiros estimulando a nossa indústria então isso é muito importante e junto com isso nós estamos fazendo com que o meio rural brasileiro tenha um desenvolvimento mais efetivo nos últimos anos nós tínhamos para os senhores terem ideia 53% da população do meio rural brasileiro com acesso a água encanada há 10 anos atrás nós já chegamos agora a 78% da população com água encanada graças ao programa Água para Todos luz nós tínhamos 58% da população com luz hoje nós estamos com 97% da população dos domicílios rurais com luz elétrica então o meio rural está se desenvolvendo os prefeitos são testemunhas que os agricultores com as linhas de crédito têm conseguido aumentar a sua produção e a sua renda isso tem um efeito positivo na economia dos municípios e com isso nós vamos construindo também um meio rural com uma grande classe média rural com dignidade e condições de vida melhor para se viver produzindo alimentos saudáveis para o povo brasileiro e seja para o consumo interno seja para a nossa balança comercial então prezados prefeitos e prefeitas parabéns bom uso das máquinas nós temos a convicção que com essas parcerias que o governo federal faz com as administrações municipais nós estamos construindo um momento muito melhor para a população do meio rural do nosso país muito obrigado parabéns a todos e todas integrando a segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC-2 o governo federal realiza hoje a entrega de equipamentos a 118 municípios gaúchos no estado do Rio Grande do Sul foram entregues até o momento 722 equipamentos sendo 455 retroescavadeiras 190 motoniveladoras e 77 caminhões caçamba neste ato serão entregues 28 motoniveladoras e 90 caminhões caçamba que beneficiarão cerca de 72 mil agricultores familiares no investimento aproximado de 204 milhões de reais convidamos para receber a chave da motoniveladora das mãos da presidenta da república do governador do Rio Grande do Sul e do ministro do desenvolvimento agrário os prefeitos dos seguintes municípios autofeliz maurício cunha antônio prado milson camatti arroio do meio sidney ecker arroio do tigre gilberto gilberto hat cotiporã josé carlos breda dois lajados valnei cover guarani das missões janete teresinha dao imigrante celso caplan ip valério ernesto marcon lagoão algilson andrade da silva linha nova nicolau nicolau rás mampituba pedro juarez da silva mato leitão carmen guerc montebello do sul lírio turri morrinhos do sul leandro borges eval muçum lourival aparecido bernardino de seixas nova bassano darcílio luiz pauleto nova petrópolis regis luiz rã nova roma do sul marino antônio testolim passo do sobrado carlos gilberto baer do sobrado Você acompanha a entrega de 28 motoniveladoras e 90 caminhões caçamba para 118 municípios do Rio Grande do Sul. Essa doação das máquinas faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, medida que vai beneficiar uma população rural de cerca de 320 mil pessoas. Pisoni, Santa Maria do Herval, Rodrigo Fritzen, Segredo, Alencar José Feron, Sobradinho, Luiz Afonso Trevisan, Três Forquilhas, Paulino da Silva Azevedo, Vale Real, Edson Caspari, Vila Flores, Vilmor Carbonera e Vesfalha, Sérgio Marasca. Vira o celular. Com essa entrega, o governo federal chega a 830 máquinas doadas a municípios do Rio Grande do Sul com até 50 mil habitantes. Então, até agora, já foram 455 retroescavadeiras doadas, 218 motoniveladoras e 167 caminhões caçamba. Agradecemos os prefeitos dos seguintes municípios. Alto Alegre, Hélio Dalberto, André da Rocha e Dair Bedim, Antagorda, Neuri Luiz Dalavecchia, Araricá, Sérgio Delias Machado, Arvorezinha, Luiz Paulo Fontana, Barão Jefferson Schusterborn, O Parque Equipamentos tem o objetivo de auxiliar na conservação das estradas vicinais. Bom princípio, Vasco Alexandre Brant, Boqueirão do Leão, Luiz Augusto Schmidt, Rochier, Romeu Emílio Bauer, Cambará do Sul, Chamberlain José Silvestre, Campestre da Serra, Orenha Gomes Gelser, Campestre da Serra, Orenha Gomes Gelser, Canela, Feliciano Follman, Capitão, César Luiz Beneduzzi, Carlos Barbosa, Vice-Prefeito, Evandro Zibetti, Serro Branco, Marlon Leandro Melchior, Colinas, Irineu Horst, Coqueiro Baixo, Vice-Prefeito, Reginaldo Zambiase, Coronel Pilar, Lourenço Delay, Coronel Pilar, Lourenço Delay, Cruzeiro do Sul, César Leandro Marmite, Dois Irmãos, Representando o Prefeito, Secretário da Agricultura, João Luiz Weber, Dom Pedro de Alcântara, Márcio Dimer Biasi, Doutor Ricardo Alvimar Luiz Lizot, Encantado, Paulo Costi, Estância Velha, José Valdir Dilkin, Estrela, Carlos Rafael Malman, Estrela Velha, Regis Antônio Escapim, Fazenda Vila Nova, Pedro Antônio Dornelis, Feliz Albano José Kunra, Flores da Cunha, Lídio Escorteganha, Fortaleza dos Valos, Vice-Prefeito, Leonil Cancian, Lourinha Renato Raup Ribeiro, Lourinha Renato Raup Ribeiro, Gramado Nestor Tissot, Gramado Xavier Ayrton Bertê, Harmonia Carlos Alberto Fink, Herveiras Nazário Rubi Kuntzer, Ibarama André Carlos Kass, Igrejinha recebe o Vice-Prefeito, Darcísio Oliveira, Ivoti Arnaldo Kney, Jacuizinho Volmir Pedro Capitânio, Jacuizinho Volmir Pedro Capitânio, Jaquirana Jôni Tadeu de Quadros, Lagoa Bonita do Sul, Gilnei Arlindo Luquezzi, Lindolfo Collor, Ayrton Reimer, Maratá Fernando Schrammel, Monte Alegre dos Campos, Gilmar de Almeida Boeira, Morro Reuter, Adair Ricardo Bom, Nova Brécia, Gilnei Agostini, Nova Harts, Arlen Tasso, Nova Pádua Itamar Bernardi, Lagoa Bom, Minha Amor, Vira Cabrinha, Maravilha, Parabéns. Obrigado. Nova Prata, Volney, Minoso. Aparece novo, Rafael Antônio Riffel. Passa 7, Vanderlei Batista da Silva. Paverama, Vice-Prefeito, Edgar Ravenspin. Picada Café, Cláudia Schenkel. Pinto Bandeira, João Feliciano Menezes Pizio. Poço das Antas, Glicério Ivo Jungs. Portão. Portão. Município de Portão, Vice-Prefeito, Araíca Valle. Porto Lucena, Léo Miguel, Vengen Selder. Obrigado. Parabéns. 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 Pouso Novo, Luiz Butini. Presidente Lucena, Rejane Maria Stoffel. Protássio Alves, Jussandro Bortolom. Utinga, Valdir Pozebom. 15 de novembro, Nilva Lopes Maldana. Obrigada. 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 Roca Salles, Nélio José Voadem. Volante, Ademir Gomes Gonçalves. Salvador do Sul, Carla Maria Spet. Santa Clara do Sul, Inácio Herman. Santa Tereza, Diogo Segabinazzi Siqueira. São José do Hortêncio, Clóvis Luiz Schiffer. São José do Sul, Anildon José Petri. São José dos Ausentes, Paulo Roberto Paim Guimarães. São Pedro da Serra, Arim Miguel Veschenfelder. São Sebastião do Caí, Darcy José Lauerman. São Valentim do Sul, Gilmar Francisco de Kelly. São Vendelino, Vice-Prefeito Evandro Luiz Greder. Sinimbu, Lairton Verma. São Vendelino, Tabaí João de Souza Brandão. Teotônia, Renato Ayrton Altman. Torres, Vice-Prefeito Ildefonso Broca. Travesseiro, Ricardo Hockenbach. Três Coruas, Rogério Grade. Triunfo, Mauro Fornari Poeta. Tukunduva, Prefeito em Exercício, Paulo Schwartz. Tunas, João Edmilson Schmidt. Tupandi, Hélio Inácio Miller Vale Verde, Ricardo André de Azevedo Vale do Sol, Prefeito em Exercício, João Carlos Kirsky Vera Cruz, Rosane Torquisto Petri Vespasiano Correia, Marcelo Portaluppi E Vista Alegre do Plata, Ricardo Bidez Pedimos a gentileza que os senhores tomem os seus lugares Neste momento ouviremos o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro Querida presidenta, querido amigo, companheiro Alceu Barbosa Velho, sua esposa Ministros, senhoras e senhores prefeitos e prefeitas E mais autoridades aqui presentes ou representadas Meus companheiros de governo que também prestigiam esse ato A minha fala é muito breve, presidenta Apenas para fazer um registro Todos que estão aqui querem ouvi-la Porque a senhora, o seu governo, a partir inclusive dos fundamentos Alicerçados pelo presidente Lula Instituiu uma nova relação federativa Na relação da união com os municípios e os estados E o resultado está nesta capilaridade de projetos, de programas, de compras públicas De investimentos públicos conjugados Que estabelecem uma relação da união com os estados e os municípios A mim, me cabe, senhora presidenta Apenas é dizer mais uma vez Muito obrigado pelo seu trabalho A senhora sabe que significa muito para o Rio Grande Significa muito para os municípios E isso sintetiza tudo o que a senhora significa para o Brasil Muito obrigado Seja muito bem-vinda E volte sempre Neste momento, ouviremos a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff Bom dia para todos os caxienses E também para todos os prefeitos e prefeitas Que estão aqui hoje nessa cerimônia Queria agradecer a todos que nos honraram aqui com a sua presença Queria cumprimentar o governador do Rio Grande do Sul O meu querido Tarso Genro Cumprimentar o prefeito de Caxias do Sul O Aceu Barbosa Velho Que nos recebe com esse carinho Sempre me recebe com carinho Aqui em Caxias E queria também cumprimentar a primeira-dama Alessandra Baldicerotto Queria cumprimentar os ministros de Estado Que me acompanham nessa viagem É o Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário O Agnaldo Ribeiro das Cidades O Henrique Paim da Educação O ministro Gastão Vieira do Turismo O ministro Thomas Trauma da Secretaria de Comunicação Social E a querida Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos Queria cumprimentar o deputado Gilmar Sossela Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul O senador Paulo Paim Os deputados federais Elvino Bongás e Marco Maia Ao cumprimentá-los Saúdo todos os deputados estaduais aqui presentes O professor Isidoro Zorzi O magnífico reitor da Universidade de Caxias do Sul O padre Roque Graziotin Presidente da Fundação da Universidade de Caxias do Sul Eu queria cumprimentar os prefeitos Regis Antônio Escapim de Estrela Velha E presidente da Associação dos Municípios Centro-Serra O Diogo Siqueira de Santa Tereza Prefeito de Santa Tereza Presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste O Sidney Echer de Arroio do Meio E presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari A Rosane Petri de Veracruz Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo Rafael Riffel de Pareci Novo Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí Queria cumprimentar o vereador Gustavo Toigo Presidente da Câmara Municipal Queria cumprimentar o Rubens Walter Grams Superintendente Regional da Caixa Econômica Cumprimentar, dirigir um cumprimento especial A um parceiro nosso Em vários programas Como o Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico Que é o Heitor José Miller Presidente da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul Queria cumprimentar o Nestor Bonfante Diretor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar Da FETAG Rio Grande do Sul Cumprimentar a Cleonice Beck Coordenadora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar A FETRAF do Rio Grande do Sul Cumprimentar ainda os senhores e as senhoras Jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas Eu considero essa cerimônia muito importante porque Mais de 90% dos municípios do Brasil tem até 50 mil habitantes Ter até 50 mil habitantes no Brasil significa ter, como disse o nosso ministro Pepe Vargas Do Ministério do Desenvolvimento Agrário Ter 83%, em torno de 83% de toda a produção agrícola do Brasil Nesses municípios que tem até 50 mil habitantes, totalizam mais de 50 mil, aliás, mais de 5.061, 5.060 municípios Por que que é importante, por que que esses municípios têm de ser considerados, por que que eles têm de ser ajudados Porque eles são as unidades da federação mais frágeis E nele se concentra uma parte importantíssima da população e da atividade Por isso, nós estamos nesse processo de apoiar esses municípios E apoiar significa fornecer instrumentos de gestão Nós, o ano passado, repassamos para os municípios dentro desse espírito de ajudar E aí foi para todos os municípios Um bilhão de reais E agora, em abril, vamos repassar mais um bilhão de reais A título de suporte ao custeio Mas eu acredito que essas 18 mil máquinas Para esses 5.061 municípios que nós estamos distribuindo Ela tem um papel muito importante Esse kit de máquinas tem um papel muito importante Ele permite autonomia para os prefeitos, para atender a população A população desses municípios precisa de várias obras Que os prefeitos podem fazer ao possuir esse kit de retos, cavadeira, moto de envelador e caminhão caçamba São obras que muitas vezes significam a diferença entre uma ação imediata Uma ação que permite passar por uma estrada vicinal Abrir uma vala Criar condições para atender os moradores e os produtores da região Por isso, muitos desses municípios não têm condições de comprar nas condições que nós compramos essas máquinas Como nós compramos 18 mil equipamentos da indústria Fornecedora de bens e máquinas Aliás, uma parte importante dessas máquinas fornecidas pela indústria de Caxias do Sul O que é um diferencial importante desse programa Mas os prefeitos, então, tiveram acesso São máquinas de qualidade São máquinas que no mercado o kit valeria em torno de um milhão de reais Eu acredito que os prefeitos saberão fazer muito bom uso delas Acredito que com isso eles têm condições de enfrentar os problemas cotidianos de uma forma melhor Não resolve todos os problemas, mas dá um passo É um primeiro passo que, sem dúvida nenhuma, nós nos comprometemos sempre a olhar os pequenos municípios nos programas do governo E eu queria explicar por que nós, muitas vezes, as máquinas são entregues parceladamente Eu já tive, eu acho, três vezes no Rio Grande do Sul entregando máquina O Pepe deve ter tido mais vezes entregando máquina Porque nós optamos por comprar da indústria nacional Não tinha sentido utilizar um dinheiro do tesouro para importar máquinas e equipamentos Se nós temos uma indústria local Ela tem Essa indústria Ela tem prazos para entregar Obviamente, se a gente fosse sair por aí importando de tudo quanto é lugar A gente conseguiria entregar quase imediatamente Mas o espírito não era esse O espírito é justamente também fazer uso das compras governamentais Coisa, aliás, que é prática, absolutamente legítima E que ocorre com grande frequência em todos os países do mundo Nesse sentido, eu acredito que aqui nós tivemos dois ganhos Um ganho que é o dos senhores prefeitos Outro ganho que são todas as iniciativas geradas aqui Em termos de mais empregos e mais renda para a população que aqui trabalha Eu considero também que esse programa faz parte de algo que é muito estratégico para o país Focar nos pequenos municípios Todos os programas significam, por exemplo, ter o Minha Casa Minha Vida Para os prefeitos com municípios com população até 50 mil habitantes E fazer isso de forma que esse acesso seja garantido Significa também olhar os pequenos municípios e regionalmente construir condições para formação e capacitação profissional Através do Pronatec Significa, enfim, perceber sempre que o Brasil é diferenciado, diversificado E que não é possível ter uma política que não seja garantida a sua territorialização A sua caracterização para os diferentes lugares do Brasil E aí eu entro numa outra questão Que é essa que foi informada aqui pelo ministro das cidades E que eu tenho imenso orgulho de tornar a me referir a ela Que é uma parceria com o município Não é um município de até 50 mil habitantes É uma das cidades médias prósperas desse país, que é Caxias do Sul Nós fizemos também uma modificação na forma de encarar os programas Criando programas para cidades médias Se nós não olharmos as cidades médias hoje Que tem taxas de crescimento fantásticas Aliás, o Brasil tem crescido muito nas cidades médias Cidades como Caxias do Sul, aqui no Rio Grande, Santa Maria e outras Elas representam hoje um dos polos que mais impulsiona o crescimento Não só urbano, mas impulsiona o crescimento do ponto de vista da nossa economia Então, considerá-las é muito importante Aí fizemos o PAC Cidades Médias O PAC Cidades Médias, ele tem um objetivo Que o ministro Agnaldo também falou É capacitar as cidades médias a ter A não chegar a ter os problemas que as grandes cidades brasileiras têm Primeiro, porque nós estamos agora olhando as cidades de forma sistêmica Quando a gente fala em reforma urbana, nós estamos nos referindo a três coisas Mobilidade urbana, estamos nos referindo a transporte coletivo de massas, portanto Saneamento e habitação Essas três coisas Que constituem a estrutura da vida urbana em qualquer cidade do mundo Então, transporte coletivo de massas Saneamento, água e esgoto, tratados E a questão social da habitação Elas estão no centro da nossa política Para as cidades médias E aí eu queria destacar alguns pontos Eu queria destacar, no caso da mobilidade O que aconteceu no país Aconteceu o seguinte Nos anos 80 e 90 Se considerou que o Brasil não devia investir em metrô Na quantidade necessária Se a gente pensar O tamanho de cada uma das cidades desse país De Porto Alegre Até Manaus E não só não deveria investir em metrô Como era algo que o governo federal Não devia se interessar por A questão urbana não era do governo federal Era dos estados ou mais ainda dos municípios Nós não concordamos com essas divisões Estanques a respeito das atribuições Dos diferentes órgãos da federação Achamos que o governo federal pode e deve Obviamente, de forma cooperativa Dar suporte, apoio às políticas Desenvolvidas pelos municípios e os estados Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje lançando O PAC Cidades Médias Na questão da mobilidade urbana Então, nós estamos Nós estamos investindo Em parceria com a Prefeitura 37, um pouco mais De 37, porque é 37,8 milhões de reais Nós vamos implantar Uma das Das grandes Inovações feitas Até foi feita no Brasil Que é o corredor de ônibus Foi feita pelo Lerner Que era um prefeito lá do De Curitiba Que criou uma forma de transporte Que chamava Ligeirinho E que se constituía na segregação De uma faixa Única, exclusivamente Para que os ônibus passassem Hoje, essa metodologia Se chama mais sofisticadamente Foi apelidada de BRT Que é Bus Rapid Transit Mas, na verdade, não passa do ligeirinho nosso É o nosso ligeirinho Esta é uma tecnologia que junto com o trilho Porque o trilho também segrega o transporte Garante duas coisas para o transporte Rapidez, conforto E, necessariamente, permite Que você olhe o transporte De uma forma progressivamente A garantir que ele seja integrado Com isso, você pode ter até bilhete único Em algum momento Ou mesmo, será sempre um transporte mais barato Transporte sob trilho Ou transporte segregado Ele pode permitir que um só ônibus Puxe uma quantidade de equipamentos Que diminui o preço das passagens Que vai aumentar o número de passageiros É uma ideia extremamente simples Como todas as boas ideias Todas as boas ideias A gente pode olhar Elas são simples Além disso, nós estamos também Contribuindo com 22 milhões de reais Para a pavimentação asfáltica Como disse o ministro E isso para nós também é importante Para as cidades médias Que, muitas vezes, uma das questões Que implica em alteração Da rapidez do transporte É a pavimentação asfáltica Com isso, eu quero dizer para os senhores Que uma parte importante Da questão da mobilidade urbana Nós estamos enfrentando Os senhores vão falar para mim Isso é suficiente Eu vou dizer para os senhores Não é Até porque a gente tem um princípio De atuação Que é o seguinte Cada conquista realizada Cada obra executada Ou cada medida concretizada Sempre tem uma característica São apenas o início O início Você nunca conclui Você inicia Quando você entrega uma obra Você inicia Outro processo Porque isso é que caracteriza Uma gestão Mais dinâmica E uma gestão Que sempre percebe Que tem sempre De fazer mais Tem sempre De fazer mais E melhor Eu gostaria ainda De Aproveitando Que eu estou aqui Na Universidade de Caxias do Sul E dizer para vocês Que eu tenho Muito Cuidado Com a questão da educação Eu vou falar a palavra Cuidado Porque eu acho Que aquilo que você cuida É aquilo que você tem De mais precioso A gente cuida dos filhos Cuida dos netos Cuida da família Tem de cuidar da educação Tem de ter com a educação Essa relação De cuidado E eu fico muito feliz De estar aqui Primeiro porque É uma universidade Que mostra a força De uma comunidade A força da comunidade Que se construiu aqui Nessa região do país Ao longo do tempo É uma universidade Que tem a participação E o suporte Do governo Mas é eminentemente Uma universidade comunitária E eu tenho muita honra De ter mandado Para o Congresso A lei Que permite A renegociação De todas as dívidas Dessa universidade Mas sobretudo Também Porque ao chegar aqui O reitor Zorzi Me disse uma coisa importante Ele Que eu já conhecia Ele me disse o seguinte Olha É importante saber Que aqui Nessa universidade Que tem 37 mil alunos E que é uma das Em termos numéricos A maior do Rio Grande do Sul Essa universidade Ela tem 4 mil alunos Do ProUni E essa Essa universidade Aí me dizia O padre Roque Graziotin Tem quase 3 mil Alunos Do FIES Que é o financiamento Que nós fazemos Aos estudantes Porque no Brasil Nós criamos Uma coisa Que nós olhamos Como chamado Caminho da oportunidade Tem a prova do Enem Se o aluno Na minha época Para a gente fazer 2 vestibulares A gente tinha De ir em cada uma Fisicamente Em cada uma Das faculdades Ir lá e prestar O vestibular Hoje Por meio do Enem Você faz em torno De 100 Mais de 100 115 É o cálculo Vestibulares Simultaneamente Sentado Dentro da sua casa Usando o seu computador Mas vamos dizer Que você não se classificou No SISU Você não se classificou No sistema único E de vestibular No Brasil Você não se classificou Então você tem Outra oportunidade Que são esses 4 mil Alunos do ProUni E tem também Uma outra Que são os 3 mil Do FIES Que ele pode Tomar um financiamento E pagar Em 3 vezes Mais um ano Por exemplo Se o curso dele É de 4 Ele pode pagar Em 13 anos Que é 3 vezes 4 12 Mais um 13 Isso eu acho Importantíssimo Para o Brasil Que é garantir Que o estudante Tenha oportunidades Ele vai tendo oportunidades Agora Numa cidade Que é uma cidade Que tem Seguramente Um dos maiores Polos Metal mecânico Do Brasil Eu não posso Deixar de falar No ensino técnico E hoje Eu vou anunciá-la Na festa da uva Mas adianto aqui Hoje O ministro Paim Que é um ministro gaúcho Vão lá Vão lá No Instituto Federal Tecnológico Inaugurar um Código Por isso Eu quero dizer Para os senhores Que É um prazer E é um orgulho Estar aqui em Caxias Porque nós mostramos Nós Brasileiros e brasileiras Gaúchos Gaúchas Mostramos Para o Brasil Uma cidade Obviamente Que tem seus problemas Que tem de se enfrentar Esses problemas Mas uma cidade Que tem Um horizonte De oportunidades Que mostra A força Do nosso país Quero dizer É uma cidade Que tem também Uma característica A sua É uma cidade Multicultural Uma cidade Que Tem alemães Italianos Por origem Que tem Portugueses Índios Negros Mas Sobretudo É uma cidade Que Honra o nosso país Pela sua capacidade De trabalho E empreendedorismo Então Eu fico muito feliz Sempre De estar aqui E tenho certeza Que cada vez Que eu venho aqui Na festa da uva Eu também Me encanto Com a beleza Das pessoas Muito obrigado A todos Estou muito feliz De estar aqui Com vocês E após entregar Os equipamentos Aos municípios Gaúchos A presidenta Edma Rousseff Vai participar Da abertura Da festa Da uva Também Em Caxias do Sul A cerimônia está marcada Para as 3 horas da tarde E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal